Não só o Lula faz burrada, mas anuncia que vai continuar fazendo mais burrada. Então a declaração dele acabou ferrando de imediato com a economia brasileira, vamos entender isso daí. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa um like no vídeo aí pra dar aquela força maravilhosa aí pra gente. Então vamos lá, o Lula fez uma declaração, ele deu uma entrevista falando que ele não vê necessidade de cortar gastos. Ele não vê essa necessidade. Então vamos lá. A gente sabe que semana passada o Lula tinha dado a entender, ele não falou declaradamente, ele havia dado a entender que ele não ia cortar custo, não ia cortar gasto. Ele ia continuar na gastança, nesse exagero que parece mais que ele quer ferrar com o Brasil do que ele realmente quer ser presidente. Com isso o dólar teve uma alta, foi uma alta imediata. Só que na mesma semana o Copom foi decidir a taxa de juros do Brasil e muita gente estava receosa de que eles fossem abaixar a taxa de juros. Por quê? Uma taxa de juros alta é um indicativo da saúde financeira brasileira. Então um juros muito alto realmente mostra que o Brasil talvez não seja um bom pagador, o risco está mais alto e por consequência eles têm que pagar mais. Então quando você investe num tesouro direto, na verdade você está emprestando dinheiro para o governo federal e os juros que você recebe é os juros que o governo está te pagando anualmente. Então a taxa estava em 10,25, salvo engano, alguma coisa assim. E eles decidiram manter essa taxa ao invés de baixar. Porque se eles baixassem com a situação financeira que o Brasil está, seria o Banco Central que estaria fazendo burrada. Então como o Lula está com um descontrole muito forte nas finanças brasileiras, a solução é deixar a taxa de juros alta. Por quê? Se você começar a baixar a taxa de juros, o investidor olha e fala, peraí, o Brasil não é um bom pagador, as finanças não estão indo bem e eles querem pagar menos ainda, então por consequência eu não vou emprestar meu dinheiro para o tesouro brasileiro. Eu vou preferir pôr no tesouro americano, vou preferir investir em criptomoedas, vou buscar outras alternativas. Então o Lula, ele soltou, falou assim, não, eu vou fazer cagada mesmo, ou seja, vou continuar com a gastança. Ele deu a entender primeiramente. Daí, na mesma semana teve o Copom, que teve uma decisão muito sábia, que é manter a taxa de juros. Isso se não for começar a aumentar, existem alguns indicativos que eles vão começar a aumentar a taxa de juros, porque realmente a situação está bem feia. Então uma coisa meio que equilibrou a outra, o dólar subiu, mas começou a retrair, beleza. E daí, não o suficiente, o Lula falou, não, o que é isso, eu vou fazer cagada mesmo. Ele foi dar uma entrevista e ele falou declaradamente, aqui está a questão do aumento, então chegou a bater 5,52. Lula deu uma entrevista ao UOL, e ele questionou a necessidade de corte de gastos públicos, e afirmou que o tema das contas públicas é mais enfatizado no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. O presidente negou que o governo estivesse excessivamente, gaste excessivamente, ou que a dívida líquida seja alta. Então, se ele não está planejando cortar gastos, e se para ele a coisa não está tão feia assim, isso significa que o presidente Lula ou ele está mentindo descaradamente, ou ele tem algum tipo de deficiência mental ou intelectual que o impede de enxergar a realidade, e ele vive em um mundo paralelo. Então são uma das duas alternativas. E, como um presidente é imagem do Brasil, e o que ele faz, a maneira com a qual ele age, traz um reflexo direto para a saúde financeira, digamos que o Brasil está doente. Então ele fez o dólar bater o recorde dos últimos dois anos. Ou seja, o Brasil estava lá se recuperando da pandemia ainda, estava em um determinado grau. Então ele conseguiu, anos depois de ter acontecido a pandemia, ele conseguiu voltar, regredir o Brasil para um estágio que estava um pouquinho pós-pandemia. Então, realmente, ele fez uma burrada muito grande. E é claro que a classe artística, muito provavelmente, vai continuar passando o pano e fingindo que nada está acontecendo. Mas e você, o que acha a respeito do assunto? Coloca aí nos comentários, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, e deixa aquele like aí, que tanto ajuda a gente. Até mais!